Premônio de Elen Ganzaroli, Elen já tem mais de 20 anos na televisão brasileira. Segundo informações, seu salário no SBT é de R$ 75 mil por mês. Isso sem contar o seu faturamento com comerciais para marcas de cosméticos, de suplementos alimentares e de roupas. Elen possui vários veículos luxuosos, como uma BMW modelo X5, carro que custa por volta de R$ 500 mil. A morena possui também uma Range Rover Sport, que custa R$ 600 mil.